se fosse só a cozinha tava bom né nós pedimos um milhão para reformar claro antes que caia essa casa não aprovou mas tá para cair lá tá com problema sério tomara que o requerimento dele desperte a consciência do nosso prefeito para que algo seja feito ainda esse ano antes que caia obrigada